Hoje, dia 31 de março, estamos aqui na obra da Natália. Olha como já mudou. Já tem um portãozinho, já está virando Vila das Fadas. Cerquinha, cerquinha, cerquinha de palha de fora a fora. Aqui chegam os vidros, chalé, a torre, a torre de caixa d'alho com o mezanino. Opa! Beleza, como está? Estou bem. E aí? Nossa, o negócio aqui ficou chique, hein? Ficou, né? Agora o bagulho está virando resort. Caralho! Como estou, mas saiu, mano. Já vê. Nota muito legal isso aí. Muito. Muito. Deixa eu ver ali que chegou. Um, dois, três, três. Tinha sobrado ali duas tábulas aqui. Ficou com quatro e meio? Quatro e meio. Olha, ainda bateu o piso aqui embaixo. Quatro e meio? Tinha sobrada. Os vidros pergolado. Aqui já a portinha para dar privacidade para o banheiro. O janelão ali já está instalado. Ainda bem, lindo. Mas aí eu vou terminar de colher isso aqui logo e vou enfocar na porta, entendeu? Tá. Beleza. A porta só estava, não pode nem ficar desse jeito, porque se dá lá vai empenar. Olha lá, amigos, os pedacinhos da mateira. A gente vai fazer a pogueira ali. Ah, uau, boa. Dá por ir fazendo já caminhinho também, vai dar muito, né? Ah, então, já está jogando um monte fora, o que você acha que deve fazer? Ah, eu acho que... O que você acha, né? Fazer uns caminhinhos também já com elas, não? Aproveitar já e ir fazendo escanteirinho, tá cheio? Já posto aqui. Pode ser um pedaço bem maior de alguém dos fora já. Deixa eu entrar aqui. Opa! Olha aí já a ensalada. Armário, ali onde vai o frigobar. Outro armário. Bora pro banheiro. Pia. Sonelinha. Acabamentinho. Papelheiro, buchinha, toalhinho, piso de granito, o lixo. Aqui vai vir uma porção onde sai pra área privada aqui do cajão. É, agora que eu só pareci massinha. Olha, olha só, já está tudo jardinzinho. Aí você pode entrar por aqui. Ir pro banheiro. Ali é bem lindo. Ou sair aqui. Seja lá, vê que parece que é um pedacinho. Melhor a gente já puxa, velho. Porque vai pisando, ela se quebra. Uhum. Sexto, prontinho assim. Gruda em algumas coisinhas e tal. O Lido já está nivelando. Então, ele está chutando ele. Está mexendo no pé. Obra a mil. A fosta já enterrada. E é isso. É isso. Tá? Tchau.